Então é Natal, uma festa cristã, do velho e do novo, do amor do mundo Do amor do mundo, do amor do mundo Do amor, do amor do mundo Do amor já tá passeando no palco Não quero o meu personagem Círculo do Soler pra cima 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 Círculo do Soler pra cima